As suas pautas que são inovadoras, que são corajosas, que dialogam com a necessária mudança de cultura. Nessa pandemia estamos vendo isso, de uma nova relação com o mundo, com a sustentabilidade, com os outros, com as pessoas, com a circulação, os direitos humanos. Os direitos à cidadania, à moradia estão no mandato do Marcelo. Boa sorte, um abraço muito carinhoso para ti, Marcelo, e para todo o coletivo que constrói esse valoroso mandato.